Bom, e agora vamos à Brasília, porque todos os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal participaram de uma reunião na Corte para discutir com o Congresso e também com o governo o impasse relacionado às emendas parlamentares. E a gente conversa agora com o nosso repórter, Cristian Costa, que traz todos os detalhes desse encontro aqui para a gente. Boa noite, Cris. Seja bem-vindo. Esse almoço foi longo, durou mais de três horas, envolveu representantes dos três poderes. O que você destaca para a gente? Muito boa noite, Paula. Boa noite a todos que nos acompanham. Aqui diretamente do Supremo Tribunal Federal, apurando informações para o nosso site. Paula, como você bem, observou três horas de almoço que contaram não só. O almoço não contou apenas com a participação dos 11 ministros, mas também dos presidentes Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e também do Procurador-Geral da República. Um almoço que tem como pano de fundo, Paula, as emendas PIX, as chamadas emendas PIX, que em linhas gerais são as emendas parlamentares. Na semana passada, o Plenário do Supremo, por unanimidade, decidiu suspender as emendas dos parlamentares, causando, portanto, um desconforto com o parlamento, que inclusive, Paula, ameaçou ali tirar algumas pautas incômodas para os ministros. Duas PECs, uma delas que limita as decisões dos ministros e outra que pode, inclusive, caçar as decisões deles. O presidente Arthur Lira colocou essas duas PECs para caminhar no Congresso Nacional e o ministro Barroso decidiu, então, convocar, chamar esse almoço aqui no Supremo para tentar pacificar a relação entre judiciário e legislativo. E, no fim das contas, Paula, o que ficou acertado entre os ministros e o parlamento é justamente que as emendas vão continuar existindo, no entanto, elas vão precisar de mais transparência e fiscalização, fiscalização essa que deve ocorrer por meio do Tribunal de Contas da União. O presidente Arthur Lira levou também algumas reivindicações do parlamento. Uma delas, por exemplo, é de que já que os parlamentares terão de ter mais transparência no depósito dessas emendas, então, que o judiciário também o faça, já que gastos com passagens e outras despesas dos ministros não são divulgadas. Há uma grande dificuldade do Poder Judiciário, os próprios dizem, falam, em dificuldade, usam esse termo, para divulgar os seus gastos. Então, foi essa reivindicação que o presidente Arthur Lira trouxe nesse almoço, Paula. No entanto, não ficou acertado muito bem se o judiciário vai, de fato, cumprir também essa requisição que o presidente Arthur Lira disse. E, na sequência, Paula, logo depois desse almoço, o presidente Rodrigo Pacheco do Senado se manifestou lá na casa. Vamos ouvir um trecho do que ele falou. As emendas parlamentares são um instrumento democrático e muito importante de concepção do orçamento. O orçamento não pertence exclusivamente ao Poder Executivo. Ele pertence ao Brasil e é feito tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. Fugir da burocracia para permitir que haja efetiva execução das realizações nacionais nos nossos mais de 5.500 municípios é algo que interessa a coletividade, interessa a sociedade. E houve também esse entendimento de todos, inclusive dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de que a transferência especial das emendas individuais como modalidade pode ser mantida naturalmente com alguns ajustes. Paula, lembrando que, até o momento, o presidente Arthur Lira não se manifestou a respeito dessa reunião, tampouco disse o que ele fará em relação a essas duas medidas que serviram e foram vistas, inclusive por ministros aqui da Corte, como uma forma de retaliação aos ministros. Lembrando ainda, Paula, que todas essas decisões ocorreram também na esteira do que vem ocorrendo das revelações do jornal Folha de São Paulo. Eu apurei mais cedo aqui com integrantes da Corte que o clima entre os ministros aqui em torno desse assunto deve ser ainda de uma aparente união em torno do Supremo, esse é o termo que eu tenho escutado. No entanto, o discurso do ministro Barroso, aquele discurso que nós ouvimos durante uma sessão plenária, ele não foi uma unanimidade entre os ministros, que inclusive disseram que aquelas falas não foram acertadas previamente com os demais integrantes da Corte. Então, o clima ainda segue relativamente tenso entre os dois poderes e, aparentemente, o Supremo não vai recuar nas decisões que tem tomado. Paula. Cris, muito obrigada pelas informações. Siga trabalhando aí em Brasília. Qualquer atualização pode chamar aqui. Christian, boa noite. Boa noite a todos. Deixa eu chamar a Ana para a gente fazer uma rodada aí em relação a essa reunião que ocorreu na tarde de hoje. Ana, muito boa noite. Seja bem-vinda. Essa reunião que se estendeu aí por três horas, reuniu representantes dos três poderes, os 11 ministros do Supremo, o presidente do Senado, da Câmara dos Deputados, também o ministro da Casa Civil, Rui Costa, participou, Jorge Messias também, advogado-geral da União, e o PGR, Paulo Gonet, também estava presente nesse encontro. Pelo que disse aí o Christian, então, o que foi definido, as emendas vão continuar, mas com alguns ajustes para trazer aí mais transparência, que era uma reivindicação do Supremo. Vamos lembrar que essa questão das emendas, houve uma decisão do ministro Flávio Dino suspendendo o pagamento dessas emendas. Essa decisão monocrática do ministro Flávio Dino foi referendada por unanimidade no plenário do Supremo Tribunal Federal, e aí o Congresso resolveu, então, sentar para compor algum acordo em relação ao repasse de recursos. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Pioto, Silvio, meu mestre Augusto. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa, que olha para uma foto dessa, para essa festa, essa festinha da democracia. três horas de uma festa da democracia. Olhem a festa da democracia. Todos rindo, todos confortáveis, uma autonomia. É uma foto que representa a absoluta autonomia, a independência dos nossos poderes, não é mesmo? Só que não, só que não. Essa foto aí é um tapa, mais um tapa na cara do brasileiro, porque não temos mais independência entre os poderes, não temos mais autonomia. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, eu não sei se eu sou a única, viu, mas eu não entendo nada que ele fala. É platitudes, é blá, 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 parece que ele lê, ele liga um disquinho ali, e fala, 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 e não fala absolutamente nada, porque ele não tem nada para falar. Não existe nada para um presidente da Casa Revisora do Brasil, um presidente covarde, falar sobre o papel dele, porque ele não desempenha o papel dele. Então, Paula, sinceramente, com raríssimas exceções no nosso Congresso, o que esse Convescote mostrou, ministros do STF reunidos com Lira, Pacheco, PGR, Messias, o que mostra isso é que o nosso Congresso não tem praticamente poder nenhum mais, porque quando o Congresso legisla, quando ele cria leis, quando o Congresso discute, quando os representantes eleitos diretamente pelo povo se encontram para debater, para discutir, para fazer política, e o Supremo Tribunal Federal não gosta, é derrubado. Então, na verdade, Paula, o que o Congresso hoje precisa fazer é retomar as rédeas da sua gênesis institucional, que hoje não existe mais, que é legislar, que é debater. Eu peguei uma notícia aqui de novembro do ano passado, 2023, e vocês vão lembrar, quando o ministro Gilmar Mendes chamou os senadores de pigmeus morais, era exatamente porque eles estavam discutindo, os pigmeus morais estavam discutindo uma PEC, era a PEC que limitava exatamente decisões individuais da corte, como essa que aconteceu com o Flávio Dino, uma decisão monocrática, dita como ajustes, e aí o ministro Gilmar Mendes rebateu a proposta, a emenda à Constituição, que limitava as decisões individuais, e disse o seguinte, abro aspas, a proposta é uma ressurreição de cadáver outrora enterrado, e aí ele completou, que os autores da PEC começaram a empreitada, aspas, travestidos de estadistas presuntivos, e a encerraram melancolicamente, como inequívocos pigmeus morais, e disse também o ministro, que não se pode brincar de fazer emenda constitucional, vejam vocês, o Congresso legislar, o Congresso brincando de fazer emenda constitucional, como se isso não fosse uma prerrogativa do Congresso, então, Paula, não há mais independência e autonomia entre os poderes, e essa foto é um abuso, é um abuso e coloca de joelhos, mais uma vez, um Congresso que agora, com as emendas PIX, cai direitinho lá, na conta de todos os parlamentares, para que eles continuem simplesmente falando, apenas com seus currais eleitorais, e não com o país, essa foto simplifica muito, resume em uma imagem só, tudo o que o brasileiro está testemunhando, nos últimos 4, 5 anos, e que agora está muito bem estabelecido em 6 gigabytes de mensagens trocadas. Deixa eu ouvir a análise do Silvio em relação a esse encontro na tarde de hoje, Silvio, porque em relação às emendas PIX, elas foram, então, mantidas, continuam impositivas, ou seja, o governo federal continua, precisa pagar essas emendas, mas o Congresso vai precisar dar mais transparência ao pagamento dessas emendas, vai ter que identificar o destino, e também prestar contas ao Tribunal de Contas da União, ao TCU. Outra novidade resultante desse encontro, parece que os deputados e senadores deverão, então, priorizar o destino a recursos, a obras inacabadas. Essa também parece que foi uma novidade desse acordo realizado na tarde de hoje. Querem salvar o PAC-0 do Lula, é isso? São obras inacabadas de Dilma Rousseff, do governo Lula II, e agora eles querem salvar as obras inacabadas por causa de corrupção, porque elas estão inacabadas até hoje, a maioria paralisadas por força do Tribunal de Contas da União, por causa de corrupção, e tudo isso desvendado pela Lava Jato. Vamos por partes aqui, de forma breve, mas fragmentada. Primeiro, essa foto, né? Bom, parece conchavo, já temos a foto do conchavo, e a menos que se prove o contrário, hoje, está aumentado o conchavo entre os poderes, para aplacar uma crise na Praça dos Três Poderes, que vai muito além do dinheiro do orçamento. É uma crise que envolve, sobretudo, a figura do ministro Alexandre de Moraes, no epicentro do que se batizou, do que se apelidou de vaza jato. E aí, é claro que nessa foto, só foi estender o braço, porque ninguém aí largou a mão de ninguém. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente fala de emendas PIX. Emenda PIX é porque simplesmente tentou-se acabar com a burocracia para transferir dinheiro para o município. Dinheiro que o Congresso quer ter a titularidade, quer ser padrinho. A queda de braço entre o orçamento da União, que inclusive já foi algo de escândalo, na década de 1990, começando no governo Collor, com os anões do orçamento, passando pelos sanguessugas e outros escândalos aumentativos, é uma queda de braço entre o executivo e o legislativo. O judiciário fica de fora dessa história. Segundo a nossa Constituição, a de 1988, aliás, devolve a prerrogativa do debate sobre o orçamento público, ao legislativo. Vamos ao artigo 165 da Constituição, que é talvez o mais descritivo sobre o que é o orçamento público, que começa com o plano plurianual, o PPA, passa pela LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a chegar à LOA, a Lei Orçamentária Anual. Tudo é debatido e negociado. O governo que tem maioria consegue ter mais força na distribuição de recursos para as suas obras. Assim como as emendas de bancada, que não entram aí exatamente nas emendas PIX, nas emendas individuais, já chegou lá. Assim como as emendas de bancada, são tratadas pelos deputados de diferentes partidos, mas que pertencem à mesma unidade da federação, porque eles negociam com o governador. Isso é política, isso é política pura, sempre existiu. É preciso também depurar um pouco da tentativa de colar nessas emendas escândalos. Já aconteceram, sim, mas nesse caso é uma briga política, porque aquelas emendas impositivas, ou seja, obrigatórias, que viraram emendas PIX, desse bolo hoje debatido de 33,6 bilhões, 25 bilhões, são emendas individuais. Aí cada deputado vai ter lá os seus 38 milhões, e cada senador tem lá os seus 70 milhões para aplicar esses recursos. Eles negociam com os prefeitos, eles querem que o dinheiro chegue logo, e não que eles precisem bater a porta de um ministro das cidades, do ministro da integração nacional, porque eles sabem onde é que o dinheiro foi parar no passado. O dinheiro foi surrupiado. Então esse é o debate. As emendas cresceram por força de uma tentativa do Congresso se impor. Como eu disse, saíram lá de praticamente 17 bilhões de reais, chegaram a 29, e hoje são 33,6 bilhões de reais. Acho que a conta é essa. Vamos lá. É uma tentativa do Congresso de mostrar força. Agora, o Brasil de 2024 tem numa sala os ministros do Supremo dizendo para onde se deve discutir dinheiro público do orçamento. Onde é que isso está escrito na Constituição? Bom, o Silvio levantou um ponto. Deixa eu passar aqui para a Ana antes da gente rodar aqui no estúdio com o Pioto e o Augusto. Ana, a gente sempre pergunta como é que é aí nos Estados Unidos essa distribuição do orçamento com os parlamentares, tem envolvimento da Suprema Corte, todo mundo senta aí e toma um cafezinho para discutir sobre a distribuição de verbas. Como é que funciona por aí, Ana? De jeito nenhum. De jeito nenhum, Paula. Isso passa qualquer... Não passa pela cabeça do pior democrata, aquele mais alinhado com qualquer agenda da extrema esquerda que se tornou o Partido Democrata hoje. Aqui, cada Estado cuida das suas coisas. Se você tem alguma coisa pendente no Congresso, você traz. Há uma votação, uma votação aberta e nominal. Não existe votação secreta aqui nos Estados Unidos para nada. Absolutamente nada. Sabatina do Senado não tem essa. Passou, simplesmente passou por tantos votos a tantos. Não. Quem votou a favor, quem votou contra, não tem essa coisa de apertar um botãozinho a votação é secreta. Transparência. Transparência. É isso que falta no Brasil. Transparência em muitos níveis. Principalmente na contagem de votos como está no artigo 37. Escrutínio público. Contagem pública de votos. E não tem essa não, Paula. A Suprema Corte aqui cuida de assuntos constitucionais. A Suprema Corte recebe ocasionalmente assuntos que não tem nada a ver com a Constituição. Assuntos que às vezes algum partido tenta colocar na Suprema Corte. Claro que tem. Mas o que a Suprema Corte faz? Olha e fala. Isso não é constitucional. Volta para vocês e vocês que sejam adultos e resolvam. Pioto, vamos lembrar que esse encontro foi convocado pelo presidente do Supremo Luiz Roberto Barroso. Deixa eu pedir até para a gente exibir mais uma vez essa foto que está circulando muito nas redes sociais do encontro entre os três poderes. Você também concorda que essa reunião vai além da discussão sobre o orçamento do país? Paula, vamos lá. Em tempos normais esta reunião se acontecesse até poderia ser vista ali como institucional desde que soube claro a lógica constitucional também de separação dos poderes e convivência harmônica entre si. Só que nós não estamos em tempos normais. E como não estamos em tempos normais porque se estivéssemos essa reunião sequer seria necessária. O que aconteceu nesse caso das emendas foi que o Supremo latiu o Congresso latiu de volta o detalhe é que o Supremo já tem mordido as prerrogativas do Congresso há muito tempo e até agora pela liderança de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira na Câmara Rodrigo Pacheco do Senado e do Congresso e Arthur Lira na Câmara não conseguiram ainda recuperar o prestígio do Congresso. Na verdade não defendem o Legislativo como deveriam fazê-lo. Mas para se ter uma ideia e isso explica muita coisa neste momento o TCU vai analisar um suposto favorecimento de 1 bilhão e 400 milhões de reais para prefeituras que neste momento o entendimento é que houve na verdade um direcionamento político. As prefeituras seriam Araraquara, Mauá, Diadema e Hortolanda todas do PT mas Cabo Frio e outras que não são do PT mas são de partidos aliados. Claro que o parlamentar olha para isso e fala pera um pouquinho por que você quer que o governo vá lá e decida? Ele vai levar só para o lado político. Aliás, esse é um entendimento inclusive é uma reportagem que o UOL está trazendo já de alguns dias mas o subprocurador geral do Ministério Público no TCU Lucas Rocha Furtado pediu hoje que a corte apure se houve desvio de finalidade no direcionamento bilionário do governo Lula a seis prefeituras aliadas como revelou o UOL inclusive. Objetivos meramente político-eleitorais entre aspas essa frase na representação enviada ao presidente do TCU Bruno Dantas o subprocurador afirmou que abre aspas inevitável a suspeita de tratar-se de favorecimento pessoal por afinidade político-patidária com vistas no mínimo a benefícios eleitorais. este é ano de eleições municipais se o Rodrigo Pacheco se faz de cego e fala um monte de coisa e a Ana tem razão tem coisas que ele fala que você fala onde ele quer chegar com essa frase ou mesmo Arthur Lira os deputados não estão cegos e eles sabem o que eles vão ter que enfrentar na prefeitura o prefeito pede verba óbvio tem uma série de coisas eu já disse várias vezes vou reafirmar eu não vejo problema em parlamentares apresentarem emendas eu sou de uma cidade do interior e lá o ministério não chega se o deputado não ouvir o prefeito numa carência o que eu defendo é obviamente transparência mas transparência para todo mundo inclusive nesse um bilhão e quatrocentos milhões de reais a prefeitura seis prefeituras aliadas do governo mas sem o deputado apontar necessidade nesse naquele ponto jamais o governo vai agir na pequena cidade do interior que também é brasileira que também recolhe impostos proporcionalmente como qualquer outro ente da federação então nós estamos falando aqui especificamente de uma mera questão política agora tem um relatório aqui da XP que foi divulgado agora à tarde Paulo já encerro minha participação sobre esse assunto em que está dizendo exatamente o seguinte que teria havido um acordo para que se esfriassem novamente no congresso nacional essa por exemplo decisão do Arthur Lira recentemente de engavetar aquilo que já foi aprovado no congresso no senado que a Ana já fez menção que é uma medida clara contra decisões monocráticas de decisões colegiadas no senume no congresso e também do executivo ou seja um ministro monocraticamente não pode ser contra aquilo tem que passar pelo colegiado como um todo e também nesta de você ir lá e não repassar o dinheiro que eles estão pedindo a mais para o poder judiciário ou seja se a gente vir a câmara agora não dar andamento a isso bom ficou claro que é um acordão e do pior nível possível ali a gente vê o congresso prostrado o congresso deveria se negar a participar dessa reunião mande o senado formalmente comunicar o que pensa e o congresso vota da forma que também obviamente a consciência manda esta reunião em tempos normais jamais seria necessária pois Augusto essa PEC sobre decisões monocráticas dos ministros foi aprovada no senado em dezembro do ano passado estava parada engavetada há oito meses Arthur Lira então resolve desengavetar coloca na mesa para a discussão e aí temos esse encontro de hoje será que vai voltar para a gaveta? isso aí é uma foto de uma relação incestuosa só estão posando para isso aí porque já está tudo decidido quando você faz uma reunião com esse tamanho você só está comemorando alguma coisa porque você decide impedir comitê claro você vai fazer um acordo você acha que se chega a algum acordo com tanta gente não dá tempo de cada um opinar sobretudo como lembrou lembrou aqui o Silvio nós temos o nosso conselheiro Acácio que é o Rodrigo Pacheco é o personagem lá do do meu primo Basílio do Eça de Queiroz que só falava platitudes bobagem então ele vem a coletividade quem fala coletividade pode parar de ouvir é coisa de candidato a vereador na primeira campanha eu vou servir a coletividade estou pensando na sociedade está pensando em outras coisas aí impublicáveis eu queria saber quais foram os representantes de cada poder que se reuniram esses fizeram acordo é lógico e esses não contam o que é que foi negociado eu queria saber o que é que estão festejando ali deve ser um acordo interessante porque você vê ministros do Supremo nomeados por diferentes presidentes estão todos contentes inclusive os dois mudinhos do Bolsonaro estão lá estão na foto estão todos na foto agora meu Deus do céu você quando tinha um caso sério para resolver e não uma maneira de desviar dinheiro do povo como eles estão tratando já trataram ali você mandava negociadores sérios que é em busca de um acerto que livrasse o país de uma crise o melhor exemplo de negociador é o Tancredo Neves quando ele entrava num acordo para evitar uma guerra civil como ocorreu depois da renúncia do Jânio os militares não queriam a posse do vice-presidente o vice-presidente tinha apoio suficiente para querer ser impulsado e foi lá o Tancredo negociar com um militar que era o general Ernesto Geisel que chefiava o gabinete militar dos ministros militares que estavam no poder na prática durou sete dias esse negócio o congresso evitava problemas agora ele cria quanto nós vamos pagar por essa reunião aí não fazemos ideia agora o que está certo é que eles vão continuar entregando distribuindo dinheiro em segredo para se reeleger e vários que estão aí todos risonhos nem sabem quem conversou e o que foi tratado porque a gente sabe que cada poder aí a Câmara é representada aí pelos seus presidentes os outros poderes não necessariamente tem ministro demais no Supremo eles não tem nada mais para fazer não estão com processo para julgar até o Alexandre de Moraes não perde nenhuma mas os outros o civil também está trabalhando ele ali está trabalhando para se livrar dos problemas que tem porque ele tem mais explicações a dar em vez de ficar posando para foto